Sei lá, bem complicado. Vamos nessa. É a nove que a gente vai agora, não é? É, então, olha só, você vai ver uma situação comigo, porque primeiro que aconteceu foi assim. O Senado foi postergando, 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 postergando a posse do secretário de Homeland Security, que é o Alejandro Mayorkas. Para você que está em casa, o Alejandro Mayorkas é um imigrante que agora ocupa um dos cargos de maior prestígio do governo americano, que é justamente o que vai cuidar da segurança interna dos Estados Unidos. Agora ele foi aprovado e ele foi empossado pela vice-presidente Kamala Harris. Coloca no ar as imagens, Tony. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Você está vendo as imagens aí da posse do secretário? O que aconteceu? Ele foi confirmado nessa terça-feira para servir como secretário de segurança interna, encarregando de executar a agenda de imigração do governo Biden e lidar com as questões de segurança nacional. O Senado apoiou Mayorkas em uma votação de 56 a 43, a mais apertada confirmação de votos por um candidato a um cargo no governo até agora. Mayorkas deve começar a trabalhar imediatamente, depois de participar de um evento na Casa Branca, onde o presidente Joe Biden assinou três ordens executivas relacionadas à imigração. A gente vai falar disso daqui a pouco. A vice-presidente Kamala Harris fez o juramento cerimonial para Mayorkas logo depois dessa confirmação. O novo secretário do DHS está entrando em uma função com uma longa lista de tarefas pendentes. Ele vai desempenhar um papel fundamental na execução da agenda de imigração, protegendo os Estados Unidos de ameaças de terrorismo doméstico e ajudando a coordenar a distribuição da vacina contra o coronavírus. O DHS é o terceiro maior departamento federal do país e também supervisiona o gerenciamento de emergências e a segurança cibernética e a segurança da infraestrutura. Na tarde de terça-feira, Biden anunciou que Mayorkas seria o chefe de uma força-tarefa para reunir famílias separadas na fronteira sul que foram separadas pelo governo Trump. E aí vou trazer para você o seguinte, só para você também ficar... Essa imagem que você está vendo agora é justamente da posse, que aí você vê a Kamala Harris dando posse ao secretário. Mas eu tenho já uma outra imagem, que é do presidente Joe Biden assinando essas ordens executivas na tarde de hoje, logo depois de ele ter se pronunciado a respeito da situação dos agentes do FBI, em que ele fala justamente dessa situação que vai reverter essas ordens executivas anti-imigração da agenda anterior do governo anterior. A gente tem as imagens, coloca para mim lá, por favor. Olha lá. Ele fala que tem três ordens executivas ali, que ele vai assinar, com parte das suas novas funções. Mayorkas vai revisar o programa de protocolos de proteção ao imigrante da era Trump, que forçou dezenas de milhares de pessoas a permanecer no México enquanto seus casos de asilo são processados. E o Biden fez questão de dizer o seguinte, essas ordens de imigração não são leis, elas eliminam política ruim. Essa que é a história, eu acho que a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Ele fez questão de assinar uma ordem executiva que cria uma força-tarefa que vai reunir, que tem essa meta de reunir essas famílias separadas na fronteira sul do governo, na fronteira sul dos Estados Unidos, pelo governo Trump. Ainda são 600 crianças que estão sem os pais. O Mayorkas é o primeiro líder do DHS confirmado pelo Senado desde que Christy Nielsen foi afastada do cargo em abril de 2019. O secretário interino Chad Wolf renunciou logo após a insurreição do dia 6 de janeiro no Capitólio. Wolf citou as decisões judiciais em andamento contestando a legalidade de sua nomeação para o cargo como uma das razões para a sua saída. Para quem não sabe, Mayorkas é o primeiro latino e primeiro imigrante a chefiar o departamento. Ele é advogado cubano e um dos principais arquitetos do DACA. Ele atuou como vice-secretário do DHS e diretor dos Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, o famoso USCIS, no governo do presidente Barack Obama. Tem muita coisa para a gente levar em consideração essa situação toda. Ele recebeu o apoio de seis senadores republicanos, o Rob Portman de Ohio, Dan Sullivan, Elisa Marcasuk do Alaska, Susan Collins do Maine, Charlie Moore da Virginia e Mitch Romney daqui de Utah. Eles votaram a favor. E agora é a hora da administração Biden agir imediatamente para desfazer o aparato de fiscalização em massa de Stephen Miller e priorizar a legislação que cria um caminho para a cidadania para milhões de imigrantes em todo o país, incluindo trabalhadores essenciais, jovens imigrantes, indivíduos com o TPS. E aí você vê ele assinando as ordens executivas de hoje à tarde. Gente, agora eu acho que vale a pena a gente começar a comentar, porque essas ordens executivas que ele está assinando aqui são apenas algumas. Muita gente estava falando, Paulo, e a questão do EB2? Paulo, e a questão de não sei o quê? Calma, agora que o DHS realmente tem um secretário, é a chance do presidente Biden assinar outras ordens executivas sobre imigração e já começar a liberar essa agenda. Porque não só a questão da saúde, do que eles estão chamando agora de Biden Care, não só a questão do Covid e não só a questão da economia são importantes, mas a imigração que foi plataforma de governo do Biden. E agora a gente pode começar a pensar que vai começar essa negociação para aprovação, inclusive, daquela lei da imigração, da reforma imigratória. Então é bom a gente ficar atento, ficar de olho para a gente saber o que vem depois. Como eu já venho falando em vários programas, o Biden tem colocado uma agenda diária com determinações específicas e assuntos e temas abordados diariamente. Lembrando que essa administração que entrou agora tem 15 dias que está aí. 15 dias. É nada. Aliás, 15 dias nem é isso, né gente? Dia 20 vai dar 13 dias, na realidade. Nem 15 dias tem. Tem duas semanas, vai dar 14 dias da manhã. Então vamos devagar, porque o santo também é de barro. Então tem que tomar bastante cuidado. Então vamos lá. Tchau.